Mandou aqui assim, ó, monarque, você já não tá cansado de falar de política todo episódio? Tô cansado, mas ao mesmo tempo eu gosto. Eu gosto de falar de política, é um assunto de interesse meu, né? E... Às vezes cansa, às vezes cansa porque eu levo muita porrada, mano. Eu levo muita porrada, tá todo dia de gente querendo me destruir. Já me chamaram de xenofóbico, uma época, me chamaram de racista, me chamaram de nazista, me chamaram de pedófilo. Tipo, eu sou o demônio encarnado, tá ligado? Eu já falei isso aqui uma vez, mas... Será que faz sentido que eu sou tudo isso mesmo? Será que eu sou tudo isso mesmo? Ou será que eles querem destruir a minha narrativa que eu coloco pra sociedade? Porque eles querem o controle... Só a narrativa deles pode ser permitida ser colocada pra sociedade. Você não pode criar a sua narrativa. A sua narrativa só pode ser a narrativa deles. Se não for, você vai ser tudo. Você vai ser um assassino, estuprador, estelionatário, genocida, pedófilo, nazista, fascista, todos os is, machista, xenofóbico. Você vai ser tudo. Você vai ser o demônio. Porque eles são os bons. Eles são os perfeitos. Eles são os morais. Não os morais. Não os morais, o caralho. Felipe Neto fica pagando de moralista pra cacete. Tem várias histórias dele, merda. Tudo bem. O Felipe Neto é humano. Ele comete erros. Às vezes a gente comete erros mesmo. Não tem problema ele já ter feito merda. O problema é ele pagar de o justiceiro moral ficar arrotando virtudes todo dia no Twitter, como se ele fosse perfeito. Mas, na verdade, ele não é perfeito. Ele é por um hipócrita que sabe. Eles são inteligentes. Eles sabem que tem essa máquina de destruição de reputação. Ela sabe que essa máquina de destruição de reputação está associada a uma ideologia, está associada a um grupo de pensamento. E eles se associam a esse grupo de pensamento e ideologia para ficar protegido da máquina de destruição. Mas, quando eles fazem isso, eles aumentam a máquina de destruição porque eles colaboram pra ela. Eles viram uma engrenagem de um mecanismo perverso. Então, hoje, o Felipe Neto é, infelizmente, uma peça de uma engrenagem perversa que hoje o domina pelas bolas. O Felipe Neto não tem mais o direito de falar o que ele pensa. O Felipe Neto tem que, toda hora, pedir desculpa por qualquer coisinha. Porque ele é alvo, refém. Ele é refém. E como que esse refém, Felipe Neto, está agindo com o seu... O cara que te prende num cativeiro aqui, hein? O seu... Pô, sequestrador. Seu sequestrador. Ele está se apaixonando pelo sequestrador. É síndrome de Estocolmo total. Felipe Neto vive uma síndrome de Estocolmo total. Ele está preso, ele sabe disso. E o que ele faz? Ele se apaixona por quem está colocando ele no cativeiro, na esperança de ser bem tratado. Ele fica pagando o pedágio com os caras que têm as bolas dele na mão, pra que as bolas dele não sejam cortadas fora. A verdade é essa. Você acaba de assistir um corte do Monark Talks. Agradeço demais. Mas se você quiser ver o vídeo na íntegra e acompanhar ao vivo todas as transmissões, você tem que ir lá no rumble.com barra Monark, pra não perder nada. Segue a gente lá. Segue a gente lá. Segue a gente lá. Segue a gente lá. Obrigado.